Cara, a gente só dá valor na outra mão nossa quando a gente precisa fazer umas coisas dessas. Não dá pra pôr o tênis, velho. Não dá nem pra segurar a câmera, ué. Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, a gente tá aqui em mais um carro vlog pra parte 2 do vídeo Nasci de Novo. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste a parte 1 primeiro. Vou deixar o link aqui embaixo. Bom galera, nessa parte 2, eu quero mostrar pra vocês todas as dificuldades. Então pra dirigir já é uma dificuldade, né? Ao mesmo tempo que você tem que trocar de marcha, você tem que segurar no volante. Não quer dar pra segurar com o dedão aqui, mas não é algo tão seguro. Porque você não tem essa movimentação aqui do braço. E galera, eu tô andando de carro aqui porque infelizmente confirmaram o PT da Carlota. Se fosse arrumar, ia ficar em 31 mil reais. Sendo que a tabela FIP dela é 28 mil. E eu falei infelizmente porque aquela moto, até hoje, foi a moto mais deliciosa que eu já tive. Então assim, semana passada eu tava bem triste. Foi quando eu fiquei sabendo da notícia. Fiquei muito chateado, sabe? A seguradora ainda queria dar um valor bem abaixo da tabela FIP. Pra ver se eu caía, sabe? Mas depois com muita negociação eu consegui o preço de tabela FIP. Enquanto eu tô aqui ainda me recuperando do acidente. Recuperando minha mão quebrada e tudo mais. Todas as outras contusões pelo corpo. Eu já tô tentando ir atrás de outra moto. Pra quando eu tirar o gesso, eu poder ir buscar ou poder comprar essa moto. Eu ainda tenho uma série de dúvidas em qual que vai ser a próxima moto do canal. Mas esse vídeo não é pra falar disso. É pra mostrar a minha recuperação. Como que eu tô me recuperando. E como que eu tô voltando à ativa de novo. Então hoje é meu primeiro dia de trabalho. Eu tô voltando pro trabalho hoje. E também tô voltando pra academia. Então essa semana eu fiz alguns treinos já. Treino só de perna, óbvio. Então bora lá. Sente como foi o treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom galera, eu tô muito feliz com essa minha recuperação. Óbvio que eu vou ter que ficar um mês com o gesso e tudo mais. Mas eu já tô sentindo bem menos dores. Então eu tô sentindo que minha recuperação tá sendo rápida. Semana que vem eu vou trazendo mais conteúdo pra vocês da minha recuperação. Quem me segue lá no Instagram já sabe mais ou menos quais as motos que eu tô de olho. Tem moto de todo jeito lá. Não percam o vídeo de amanhã e o vídeo de sexta da Gi. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E até a próxima. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho